Eu vi um mano sentado lá na esquina, na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha e cocaína bolado, naquele clima cortando um fuzil a cá Falou pra mim que tava na vida bandida, que nada o crime humano é um 5-7 Falei pra ele mano, isso não é vida, meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque Soltava pipa, jogava bola de gude, esculachava na pelada no campinho Perdendo a vida, estragando a juventude, meu mano sabe bem onde vai dar este caminho Chorando muito, relembrando a sua infância, com muitas mágoas dentro do seu coração Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família, caiu na amadilha, na vida de ladrão Hoje trabalhava de serpente de fedeiro, amenguista brasileiro, guerreiro de exposição Esculachado pela pátria, mãe gentil, hoje porta um fuzil e tá no alto do... Aí meu mano, de coração, você pode ser o que você é, mas eu nunca vou deixar de ser teu amigo Mas vou guardar sempre comigo, nosso tempo de amigo e as brincadeiras de moleque Você pode ser bandido Mas vou guardar sempre comigo, nosso tempo de amigo e as brincadeiras de moleque Hoje você pode ser bandido, hoje traficante 157, 157 Mas vou guardar sempre comigo, nosso tempo de amigo e as brincadeiras de moleque Aí meu mano, de coração, você pode ser o que você é, mas eu nunca vou deixar de ser teu amigo Mas vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí Obrigado.